Qual a melhor maneira de buscarmos a Deus? Será que precisamos ter as palavras certas para que Deus nos atenda em nossas petições? Devemos exigir de Deus que nos dê suas bênçãos? Ou Ele não dá nada para ninguém? Nas leituras de hoje, aprenderemos sobre isso. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo continuem reinando sobre sua vida, sobre a sua família. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje nós iniciamos a leitura no Evangelho segundo Marcos. Esse é o segundo Evangelho na sequência do Novo Testamento, mas tudo indica que foi o primeiro escrito. Ele é bem mais condensado que os demais Evangelhos. E nele nós percebemos que a infância de Jesus não foi registrada nada. O capítulo começa já com João Batista e depois Jesus principiando o seu ministério. Os capítulos de 1 a 8, que vai encobrir hoje e amanhã, nos fala mais da teologia da glória, que é aquele momento que mostra a glória de Cristo, seu poder, cura de leprosos, cura de paralíticos, cegos e demoniados. Nós veremos isso nas leituras de hoje e amanhã. E depois, os capítulos 9 a 16, nos falam da teologia da cruz. Depois que se identifica que aquele homem que fez tantos milagres é o Messias, Jesus começa a apontar que ele iria padecer nas mãos dos judeus, queria ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Nos capítulos iniciais, então, hoje nós leremos capítulos 1, 2 e 3, nós temos a apresentação de João Batista preparando o caminho do Senhor e a sua mensagem era clara. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois, Jesus inicia o seu ministério. Várias curas são feitas e eu gostaria de destacar a cura de um leproso. E eu destaco isso exatamente por causa da maneira como ele se aproxima de Deus. Como que a gente pode falar com Deus? Como que a gente pode pedir uma coisa a Deus? Existem alguns grupos religiosos que dizem que você tem que exigir de Deus, dizer eu determino, eu ordeno. Mas no fundo a gente fica como é que eu vou ordenar a Deus? Como é que eu vou exigir alguma coisa de Deus? Como se ele fosse um escravo nosso. Mas o texto, então, narra na cura desse leproso que aproximou-se de Jesus um leproso rogando de joelhos, dizendo A melhor maneira de nos aproximarmos de Deus é como esse leproso que percebendo a sua miséria toda a sua sujeira toda a sua doença ele então se ajoelha e clama se tu quiseres tu podes me limpar ele não chegou dizendo que tu possas fazer isso quem sabe o senhor consegue não, ele sabia que Jesus Cristo tinha todo o poder se tu quiseres ou seja a grande questão é se o senhor quiser eu consigo se o senhor não quiser eu não vou conseguir tudo está nas mãos de Deus e é assim que nós devemos nos apresentar diante do Pai Senhor, se tu quiseres tu podes me limpar se tu quiseres tu podes me abençoar é pela graça de Deus que nós conseguimos qualquer coisa e não pelos nossos méritos quem somos nós para determinar ordenar ou exigir qualquer coisa de Deus nós também somos leprosos a nossa lepra é espiritual nós somos sujos por causa dos nossos pecados e é somente através da obra de Cristo pelo seu sangue derramado na cruz que nós podemos ser purificados e transformados aquele homem ficou limpo nós também podemos ficar limpos pela palavra da verdade que Deus abençoe sua vida e as reflexões nesta sexta-feira então nós somos o que é a minha porta A CIDADE NO BRASIL